A diabetes atinge hoje milhares de brasileiros. Muitos têm a doença e nem sabem que tem esse problema. E nesse caso, muitas vezes a visão é comprometida. Como deve ser os cuidados com os olhos para quem tem a diabetes? Este é o assunto de hoje do nosso quadro Dicas de Saúde. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com a doutora Roberta do Massi, que é oftalmologista. Obrigado mais uma vez pela presença, doutora Roberta. Tem muita gente que tem a doença e nem sabe que é diabético, né? Primeiro eu que agradeço, é sempre um prazer falar de um tema tão importante. É verdade, algumas pessoas desconhecem que tem o diabetes e em alguns casos o oftalmologista é quem faz o diagnóstico. Quando isso ocorre é porque já tem um tempo longo de doença e já apresenta alguns sinais no olho, como a retinopatia diabética, que é um quadro sério. Isso já é sério, né? Mas é possível descobrir antes de dar esse problema, por exemplo? Olha, o que é o diabetes? O diabetes é uma vasculopatia, uma doença dos vasos sanguíneos, ocasionada por alterações no metabolismo da glicose. Uma dificuldade aí na realização desse metabolismo e da entrada da glicose dentro da célula, que é o energético da célula, a glicose, digamos assim. E a retinopatia diabética, então, é uma vasculopatia da retina, é uma doença dos vasos da retina e da camada logo abaixo da retina, que é a coroide, uma camada muito vascularizada do olho. E por que isso ocorre? Essa doença dos vasos sanguíneos, ela ocasiona no olho, nessa região, na retina, uma dificuldade de irrigação. Então, o tecido sofre uma hipóxia, uma baixa de oxigenação. E além disso, os vasos tornam-se incompetentes e o conteúdo sanguíneo extravasa para fora deles. Então, é possível ter o extravasamento da parte fluida do sangue somente, nas fases iniciais com os edemas ou inchaços da retina e, posteriormente, as hemorragias. Em uma fase mais tardia, devido à insuficiência de circulação, ou seja, à isquemia da retina, ocorre a formação de vasos anormais, como uma tentativa do organismo de restabelecer a circulação nessa região. Esses vasos, então, se rompem com uma facilidade maior porque eles são mal formados e também podem provocar, quando contraem, o descolamento da retina. Então, normalmente, a retinopatia diabética, ela pode sim ser evitada quando se faz um bom controle do diabetes. O ideal é procurar sempre um médico. O diabético tem que ir a um oftalmologista. A gente sabe que existe um fator que é genético, como se fosse uma predisposição em algumas pessoas de desenvolverem mais a retinopatia. No entanto, a gente sabe que um fator que influencia muito é o bom controle do diabetes e das doenças que acompanham o diabetes, como a hipertensão arterial e também a obesidade. Porque o controle dessas outras, digamos, vamos chamar assim, esses acompanhantes do diabetes... Esse pacote, né, doutora? É, um pacote todo. Isso facilita mesmo o controle do diabetes. O diabetes melhor controlado é a melhor forma de evitar a retinopatia. E o tratamento, que eu penso que é o fundamental, porque ele deve ser o mais precoce possível. E, então, o recomendado para todas as pessoas que têm diabetes é que façam uma consulta com o oftalmologista anualmente. Quer dizer, todo ano é bom procurar um oftalmologista? Todo ano, quem tem diabetes é muito importante que consulte o oftalmologista anualmente. Como que é feito o tratamento no sentido assim? A pessoa, às vezes, ela tem a diabetes e ela já usa óculos, por exemplo, ou lente de contato e ela quer, às vezes, saber como é que está a visão, se precisa de um óculos novo, de uma lente nova. Nessa hora, me parece que é necessário que a diabetes esteja controlada para não dar diferença nos números, né, no exame. É verdade. Quando o diabetes está descompensado, ele promove uma alteração no cristalino que faz com que o olho se torne transitoriamente, né, enquanto há essa alteração, se torne mais míope, né. Então, para que haja prescrição das lentes, né, dos óculos, é necessário que o diabetes esteja sob controle já há algum período, porque essa alteração no cristalino, ela demora aí uns 20 dias a um mês para ocorrer depois do controle do diabetes. Então, é importante que o diabetes já esteja controlada mais ou menos um mês para que as lentes sejam prescritas. Agora, o que eu queria completar é o seguinte, o resultado do tratamento da retinopatia, o prognóstico visual, ou seja, o que as pessoas vão enxergar, depende muito da época em que é feito esse tratamento. Então, quanto mais precoce o tratamento, como na maioria das coisas em medicina, melhor o resultado. E algumas vezes esse precoce é em uma fase que o paciente ainda não percebe alteração na visão. Então, é o oftalmologista, o profissional, quem vai fazer o diagnóstico e indicar o tratamento. Inclusive, se houver uma variação nessa periodicidade aí, que eu disse que é anual o exame com o oftalmologista, se for necessário que ele seja mais frequente, num período de seis meses, o oftalmologista vai dizer. E o diagnóstico é feito através do exame de fundo de olho, que é o mapeamento da retina, que é um fundo de olho um pouco mais detalhado, né, que o fundo de olho convencional. Tá certo. Doutora Roberta, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi muito bom o papo. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado das dicas. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Volte mais vezes, viu? Viu?